ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga a venda de dinheiro falso pela internet aqui na capital. Autônomo é executado por homens encapuzados no Nova Cidade, também na Zona Norte de Manaus. Bombeiros vão reforçar o combate a incêndios florestais no interior. E no Nossa Senhora de Fátima, incêndio atinge casa e deixa uma pessoa ferida. E crise pouco atinge salões de beleza e a expectativa é que o setor ainda cresça até o fim deste ano. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga a venda de dinheiro falso na internet. Mais de 300 cédulas falsificadas já foram retiradas de circulação no estado. Isso já aconteceu com você? Entrar em uma loja e pegar na prateleira o produto que você quer comprar, chegar até o caixa, mas na hora de pagar... Ah, isso aqui é falsificado. Aqui na loja do Pedro, vários clientes já tentaram comprar com dinheiro falso. Quando eu recebi, imediatamente eu percebi, né? E chamei o policial e pegaram o rapaz aí. Mas ele falou que era vítima também, né? Mas ficou para lá, deixamos de mão. Pois é, não adianta. Tanto para quem compra, quanto para quem recebe. Quando o assunto é nota falsa, o prejuízo é certo. O Arcângelo sacou o dinheiro falso no banco. Tive que rasgar o dinheiro, porque eu não sabia como fazer, né? Para trocar. Eu já tinha recebido o dinheiro e tive que jogar fora, porque não servia para outra coisa. Ficando prejuízo? Ficando prejuízo. A gente foi às ruas com uma cédula falsa de 10 reais e outra verdadeira. E perguntou para a população. Então me diz aqui, dá uma olhada aqui para mim e me diz aí. Qual é o dinheiro que é falso e qual é o verdadeiro? Falso é essa aqui. Oh, verdadeiro, essa daqui. Ah, tá. A falsa é essa daqui. Ela tem visto que seja essa, né? A verdadeira e essa é a falsa, claro, né? Eu acho que essa é a falsa. E essa é a verdadeira? Essa é a verdadeira. Qual é a nota verdadeira e qual é a nota falsa? Essa aqui é a verdadeira. O Isaac é um comerciante esperto e sabe como diferenciar as cédulas. Elas têm marcas d'água aqui e a gente percebe também pelo... a gente compara nas luzes, né? Pois é, todas as notas, das mais novas às mais antigas, têm elementos de segurança. Marcas d'água, numeração, impressão em alto relevo, além de outros itens. Nos novos modelos, a marca d'água e o tamanho são diferentes para cada cédula. O Márcio nunca recebeu o dinheiro falso. Prestar bem atenção na nota que eu pego. Sempre procuro conferir se é o original mesmo. Para não passar por isso. Com certeza, senão fica no prejuízo. É, mas parece que tem gente que não se atenta aos elementos de segurança que tem nas notas. Sabe por quê? Só nos primeiros sete meses do ano, aqui no Amazonas, 1.363 notas falsas foram devolvidas aos bancos. Só nos últimos três meses, foram 368 cédulas. As notas de 10 foram 50 nos últimos três meses. Mas o maior alvo é a cédula de 100. Mas essa, eu não tenho nem verdadeira, muito mais falsa. Mas de onde será que vêm essas notas? Algumas pessoas imprimem essas cédulas em cima de outras. Em alguns casos, até descolorem o dinheiro. A comercialização é feita em todo lugar. Mas tem sido comum na internet. Esse perfil no Facebook anuncia a venda de notas falsas aqui no Amazonas. Uma das postagens informa que a promoção do dia era que por 300 reais, o cliente levava 4.500 em notas falsas e cobria qualquer preço da concorrência. Nossa produção entrou em contato com o número pelo WhatsApp. Ele confirmou que anunciava o produto. Mas logo, bloqueou a conversa. O Departamento de Crimes Organizados da Polícia Civil disse que essas organizações criminosas criam e excluem, todos os dias, perfis falsos e grupos nas redes sociais para atrapalhar o trabalho da polícia. Apesar de ser responsabilidade dos agentes federais de investigar, a PC já monitora os suspeitos. Nós temos monitorados esses indivíduos, até porque se não for o caso de falsificação grosseira, é parte da questão da competência para ser da Polícia Civil no seguinte sentido de verificar se ocorreu algum crime de estelionato. Isso todo o cuidado é pouco na hora de dar e receber dinheiro. Apesar de paradão, o Pablo nunca ficou enganado. Eu não recebi dinheiro falso, mas eu acho que se eu receber dinheiro falso, eu não gostaria. Ninguém, né, Pablo? Mas quem é informado não precisa se preocupar. Estamos de olho nos falsificadores. E um autônomo de 26 anos foi executado por homens encapuzados no Novas Cidades, na Norte de Manaus. Foi ontem à noite e o repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. A vítima é Pablo Santos da Costa e, de acordo com a Polícia Civil, ele foi executado com pelo menos três tiros aqui na Avenida Curaçal, no Novas Cidades. Segundo informações preliminares da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que já investigam o caso, Pablo trafegava numa motocicleta pela avenida quando foi surpreendido por homens encapuzados que estavam dentro de um carro modelo Celta. Ele foi executado com pelo menos três tiros que atingiram o tórax e o braço. Segundo a polícia, ele ainda chegou a ser socorrido e levado ao SPA do Galileia, mas não resistiu e morreu no início da noite de ontem. Aquilo no local ainda foi possível ver cápsulas de pistola calibre .40 e .380 e também as marcas de sangue. A família de Pablo informou a polícia não saber a motivação para o crime, porém, as informações preliminares da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apontaram que Pablo tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que o crime pode estar relacionado a um acerto de contas. Ainda na noite de ontem, o corpo de um homem não identificado pela polícia até o momento foi encontrado com marcas de tortura, com mãos e pés amarrados na Praia Dourada, no Tarumã, na zona oeste da capital. Segundo informações da polícia militar, o homem foi atingido com pelo menos três tiros na cabeça e estava amarrado com fios e também com cordas de kimono. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também investiga o caso. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. A segurança na Universidade Federal foi discutida hoje em uma reunião na Assembleia. A ideia é melhorar o policiamento dentro do campus. No estacionamento, na parada de ônibus, quem passa por aqui não esconde a insegurança. Sempre acontecem assaltos por aqui, dentro dos ônibus. Aí sim aparece alguém e depois somos de novo. A área é grande. O terreno da UFAM tem seis milhões de metros quadrados. É uma imensidão por onde passam 40 mil pessoas todos os dias nos três turnos. Eu acho que a entrada de pessoas estranhas aqui, às vezes tem locais que são bem abandonados. Apesar dos alunos reclamarem dos assaltos e outros crimes dentro do campus, a reitoria diz que isso não tem acontecido com frequência. Não temos tido nenhum arrastão dentro do campus, não temos tido estupro dentro do campus. O campus tem hoje sim um sistema de monitoramento com câmeras que foi ampliado. Nós temos uma quantidade significativa de seguranças terceirizadas. São mais de 150 seguranças colocadas no campus. Alunos e professores chegaram a pedir a instalação de um posto avançado da Polícia Militar dentro do campus, mas não tiveram resposta da Secretaria de Segurança Pública. A proposta foi levada à Assembleia Legislativa. O assunto foi discutido hoje com representantes da Comissão de Segurança da Assembleia. Nós sabemos de um conflito de competência, sabemos que isso gerará uma animosidade, porém, nós também queremos saber se, por conta desses motivos, nós vamos fechar os olhos para sequestros, estupros, roubos, furtos e todos os crimes que ocorrem dentro do campus da UFAM. A Polícia Federal enviou nota à comissão e dá autonomia para a Polícia Militar também fazer o policiamento ostensivo. Nós pedimos apoio à Polícia Militar e temos colocado uma viatura em frente ao campus. Nos próximos dias, a Reitoria e a Secretaria de Segurança Pública devem discutir as alternativas para melhorar a segurança dentro do campus universitário. O Corpo de Bombeiros vai reforçar o combate a incêndios florestais na capital e no interior. São mais de 6 mil focos de queimadas este ano. Durante o verão, o número de focos de incêndios aumenta na nossa região. De janeiro até agora, já foram registrados 6.634. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, já houve uma redução de 15% das queimadas aqui no Amazonas. As ações coordenadas entre SEMA, IPAAM, Corpo de Bombeiros, Batalhão Ambiental, têm representado a redução, em comparando com o ano passado, nos focos de queimada e incêndio no estado do Amazonas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas é o terceiro estado da região norte com a maior quantidade de focos de incêndio. Isso preocupa. Por isso, a entrega das viaturas deve reforçar os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Mas não é só isso. Também houve uma preocupação de capacitar brigadistas. Em 2015, foram 1.226 brigadistas que trabalharam voluntariamente em 15 municípios. Este ano, já são 822. Então, o trabalho continua. Estamos formando 50 brigadistas agora em Quari. E não para. É todo o tempo o trabalho para que esses brigadistas consigam, de maneira voluntária, ajudar o Corpo de Bombeiros nas suas cidades respectivas. E o Batalhão Florestal foi assumido por um novo capitão. Os trabalhos vão continuar para que os focos de incêndios sejam controlados. Nós vamos fazer o planejamento dos municípios com maior índice de foco de calor e vamos trabalhar nesses municípios tanto na parte de formação de brigadistas como na atuação, se for necessário. Daqui a pouco, o princípio de incêndio atinge casa no Nossa Senhora de Fátima e deixa uma pessoa ferida. E ainda a crise econômica chega, mas não derruba movimento em salões de beleza. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho